Onde é que ela estava? Num bar. Mas agora não adianta. Ela já saiu de lá. Ela foi pra casa da dona Paula. Ah, eu vou ligar pra ela. Eu vou ligar. Jorge? É, sou eu, Francisca. Não, mais ou menos. Minha mãe tá aí? Ah, tá tendo um xilique. Eu vou até lá. Eu vou até lá. Eu vou, daqui a pouco. Eu vou também. Nós que não temos nada a ver com isso, ficamos aqui, né? Você tem que berrar, Frânio. Ouve o que eu tô te dizendo. Só o berro pode te salvar. Ficou maluca, Magnolia. Pare de dizer sandices. Sandices? Então eles estão arraslando com você, acabando com a sua vida, com a sua carreira. Que você que não berre pra ver só o que vai te acontecer. Frânio, você tem que fazer com que sua voz seja ouvida. Se eles dizem culpado, você urra inocente! Quem é que vai ouvir? Ninguém quer ouvir. A minha culpa é conveniente pra todos. Larguem a bomba na mão do Guerra e ele que se exploda. Essa é a palavra de ordem. Nós vamos mudar essa escrita, tá bom? Você diz que ninguém nos ouve, que não temos ninguém pra nos ouvir. Temos sim os nossos amigos. Vamos ficar buzinando no ouvido deles. Mas, mas que amigos? Dona Paula, por exemplo. Isso. Vamos até lá e dizer que você é inocente. Já? Até que enfim, consigo falar com você. Eu tô a noite inteira aqui, né? Não, eu sei. Mas é que a casa tá tamanha confusão, que eu quase nem te vi. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem. Só um pouco de trabalho demais. Sou apenas um simples mordomo e as pessoas dessa casa pensam que eu sou um super-homem. Bom, mas você tem alguma novidade, assim, na vida? Não. Não. Tem novidade nenhuma, não? Muito trabalho, não tenho tempo de fazer nada. Ah, já concorre, vai. A Cláudia me contou que você levou a maior bronca da Dona Paula, que você passou o dia inteiro fora, que você disse... Só que com isso aí, Madureira, a confusão vai aumentar. Por quê? Porque chegaram mais dois malucos. Com licença. Por favor, seu monstro depravado, ainda tem coragem de vir atrás de mim? Por favor, Gilda, abaixa o tom. Nós temos que conversar com pessoas civilizadas. Estamos na casa de amigos. Amigos, não. Meus amigos. Porque não penso você, que a Dona Paula, está do seu lado de jeito nenhum, porque eu já alertei muito bem ela sobre você. Você é a casa. Mamãe, você tá exagerando. Que exagerando o quê, Francisca? Eu fui apunhalada pelas costas, sabia? Não, foi drama. É, bom, já é tarde. Eu acho que vou me recolher. Amor, eu falo com você daqui a pouco. Ela está muito nervosa, eu achava melhor o senhor conversar, porque aqui não há clima pra isso. É, vamos sentar e conversar. É, exatamente. Vamos sentar, conversar com calma, mas por favor, sem gritos, tá? Sem gritos. Eu não tenho o hábito de me meter na vida dos outros, em assuntos de outras pessoas, mas é que... Não se preocupe, Dona Paula. Fique à vontade. Eu estou na minha casa, o senhor... O que isso, Dona Paula? Diz pra esse sem vergonha tudo o que a senhora pensa. Sem medo. Tá, mas eu não posso julgar ninguém, nem quero julgar ninguém. Eu acho que realmente não há clima pra se conversar com casa gorda, né? É verdade. A senhora está com toda razão e eu vou pra minha casa. Eu vou pra casa porque eu não quero discutir mais com você. Eu estou em paz. É, se ele for embora, eu também fico em paz. Tem que pagar a adiantada, né? Não quer dizer que é assim agora? É, hoje em dia está muito difícil confiar em alguém. Eu te falei, eu tinha certeza disso, tá vendo? Olha aí, tá vendo? O que é isso daí agora? Começou tudo de novo, né? Eu sabia! Eu sabia que vocês estavam vendendo Dona Paula contra o Guerra! Magnólia, não é nada disso. Nosso problema é outro. Você veio aqui e foi pra espizinhar na minha vergonha. Eu te conheço, né, de hoje, Magnólia? Você farejou o escândalo e veio como uma hiena. Escândalo? Que escândalo? Olha aqui, não sou eu que vou explicar. Vocês estão na minha casa, fiquem à vontade, mas eu não aguento mais. Eu vou pro meu quarto. Com licença. Boa noite. É um absurdo tudo o que está acontecendo. Vamos embora. Vocês não querem tomar alguma coisa? O que pode ser, Paula? Olha, eu acho que pode ser um café. Um uísque, não é? Nós vamos embora. Tá certo. Boa noite. Boa noite. E diga, sua avó, por favor, que nós voltaremos quando a barra estiver mais limpa. É, mas a casa tá animada hoje, hein? Vamos embora, Gilda. Vamos embora. Vai você. Eu não volto pra casa. Tá bem. Vamos, vamos.